O nome do Bolsonaro é golpe, tentou dar um golpe no dia 8 de janeiro, depois tentou dar um golpe com as joias roubadas que ele vendeu, depois tentou comprar de novo, o Assef fazendo todo aquele teatrão de comprar o Rolex e agora a gente tem mais o golpe do perfume. Nem o perfume do Bolsonaro se salva do golpe. O Augustin Fernandes, o maquiador da Michele, ele agora está dizendo que não pode mais vender os perfumes Bolsonaro porque estão acontecendo muitos golpes com o perfume Bolsonaro. Muita gente interessada no perfume do Bolsonaro, imagina o que não deve ser. E mais, o vinho Bolsonaro também tem golpe. 18 milhões de dívidas no Rio de Janeiro dos vinhos Bolsonaro. É inacreditável a vontade de golpe e de maracutaias da família Bolsonaro, rachadinha aqui, valdo açaí e agora esses golpes que nós estamos vendo, inclusive com o perfume, com o vinho e com as ações, digamos, midiáticas e de comércio do Bolsonaro. Mas é muito engraçado porque a informação que chegou nos últimos dias sobre a Zambelli demonstra a cara da extrema-direita fascista dos apoiadores fanáticos de Bolsonaro. A Zambelli, ela simplesmente, simplesmente inseriu dentro do site do CNJ uma informação falsa para libertar quem? Vocês sabem como é que é o nome do criminoso que ela tentou libertar? Sandro Louco, Sandro Louco do Comando Vermelho. Carla Zambelli, casada com um policial militar, que foi coordenador da Força Nacional durante o governo Bolsonaro. inseriu, de forma criminosa, falsa, com o Delgatti, o hacker, inseriu a libertação, o mandado de liberdade para o Sandro Louco, que cumpre 200 anos de cadeia por homicídios, porte de armas de fogo, tráfico de drogas e, vou repetir, líder do Comando Vermelho. Comando Vermelho, extrema-direita, Bolsonaro, Rio de Janeiro. Coincidências? São coincidências? Ela pegou um nome aleatório, vou inserir lá no banco de dados. Aí me lembrou o Chiquinho Brasão. Bolsonaristas votando contra a prisão do miliciano Chiquinho Brasão. Chiquinho Brasão, que junto com o Flávio Bolsonaro, enquanto eram deputados estaduais, que foram contra a CPI das milícias. Curioso. São só coincidências, não estou aqui fazendo nenhuma afirmação. Mas é curioso, é curioso, quando nós vemos o discurso nas comissões da Câmara dos Deputados, discursos a favor do cidadão de bem andar armado, que nós temos que ter a segurança, bandido bom é bandido morto. Toda vez que a gente vai a fundo, a gente vê quem é realmente o bandido e quem defende de fato a criminalidade. Tu imagina se algum parlamentar de esquerda tivesse inserido um dado falso para libertar um líder do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, condenado a 200 anos de cadeia. Mas eles podem tudo. Bandido bom é bandido morto, desde que não seja meu vizinho, não seja meu filho. Bandido bom é bandido morto, desde que não seja o meu companheiro aqui de partido. Bandido bom é bandido morto, desde que não seja o meu ex-presidente miliciano. Então, está na hora desse discurso moralista da extrema-direita ter fim. E chega de golpe. E já está na hora de várias pessoas irem para a cadeia nesse país que tentaram atacar a nossa democracia no dia 8 de janeiro e seguem tentando aplicar golpes após golpes no nosso país, mas com certeza serão responsabilizados. Muito obrigado. Obrigado.